Em São Vicente, a inauguração da agência OM Crédito marcou, na manhã de hoje, as celebrações dos 40 anos da Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV. A nova agência de poupança e crédito vai servir principalmente às mulheres com baixo rendimento. Com 22 anos de experiência na microfinança, a OMCV aposta agora na criação de estruturas para melhor prestar o serviço de poupança e crédito. A lei assim obriga e hoje foi inaugurada em São Vicente a segunda agência da OM Crédito, que segundo a vice-presidente da organização, vem continuar a aposta no desenvolvimento econômico e social de pessoas com baixo rendimento. Principalmente as mulheres com baixo rendimento ou as mulheres que não têm rendimento nenhum. Por quê? Porque nós queremos contribuir para que as nossas mulheres, mesmo com pouco rendimento, possam estar num patamar de igualdade e de oportunidade com todas as outras mulheres que têm mais rendimento, as outras mulheres que têm acesso a créditos nos bancos comerciais. Se estiverem empoderadas, se tiverem um rendimento, tudo fica mais fácil. Joana Hilda Alves considera a abertura desta segunda agência da OM Crédito mais um fruto do trabalho que começou há precisamente 40 anos, quando um grupo de mulheres decidiu criar a OMCV. Essas mulheres contribuíram para a construção do Estado de Cabo Verde. contribuíram para a emancipação das nossas mulheres, porque trabalharam desde a saúde materno-infantil, alfabetização, para que hoje, nós que somos ligeiramente mais jovens, estejamos aqui, tomando a palavra, com formação, com coragem, com a mesma força e determinação, porque nós tivemos mulheres que nos inspiraram e a essas mulheres nós rendemos as nossas homenagens. A mutualidade de poupança e crédito que tem a OMCV Social como principal acionista conta neste momento com uma carteira de cerca de 2.500 clientes ativos e concede créditos às atividades geradoras de rendimento, ao consumo e à reabilitação de moradias. A OM Crédito faz ainda o serviço de transferências e aposta na literacia financeira dos seus clientes.